Hoje nós vamos falar sobre August Wilhelm von Hofmann. Ele nasceu em 8 de abril de 1818, é formado em Direito e Filosofia, mas dedicou-se à Química, tendo muita contribuição para a Química Orgânica. Sua pesquisa sobre anilina ajudou a estabelecer as indústrias de tintura de anilina. E sua pesquisa sobre o alcatrão de carvão lançou as bases para os métodos práticos de seu aluno Charles, para extrair benzeno e tolueno e convertê-los em compostos nitro e aminas. As descobertas de Hofmann incluem o formaldeído, hidrazobenzeno, isonitrilos e álcool alílico. Ele preparou 3 etilaminas e compostos de tetraetilamônio e estabeleceu sua relação estrutural com a amônia. Depois de estudar com o Justo de Valdebighi, Hofmann se tornou o primeiro diretor da Escola Real de Química, em Londres, em 1845. Em 1865, ele retornou à Alemanha para aceitar um cargo na Universidade de Berlim como professor e pesquisador. Após seu retorno, ele cofundou a Sociedade Alemã de Química. Tanto em Londres quanto em Berlim, Hofmann recriou os métodos de instrução em laboratórios, estabelecido por Liebig e Jason, promovendo uma escola de química focada na química orgânica, experimental e em suas aplicações industriais. Hofmann foi um dos principais contribuentes para o desenvolvimento de técnicas de cidades orgânicas, originadas em laboratórios de clientes em jeans. Hofmann e John Brede foram os primeiros a usar o termo de cidades em seu artigo, em alguns dos produtos de suas decomposições. No trabalho posterior, Muscrate e Hofmann descreveu alguns dos primeiros experimentos sintéticos no campo da química orgânica, embora o objetivo final de tais experimentos fosse produzir artificialmente substâncias que ocorressem naturalmente. Essa técnica se tornou a base do programa de pesquisa de Hofmann. Ele usou a síntese orgânica como método de investigação para aumentar a compreensão química dos produtos de reação e os processos pelos quais eles foram formados. Alcatrão de carvão e anilina. As primeiras investigações de pesquisa de Hofmann realizadas no laboratório de Liebig foram um exame das bases orgânicas do alcatrão e do carvão. Nessa primeira publicação, em 1849, ele demonstrou que uma variedade de substâncias que tinham sido encontradas em uma leitura química. Como obtidas na nafta do alcatrão, de úlha, e seus derivados eram todos uma única base antrogenada, a anilina. Muito do seu trabalho subsequente desenvolveu ainda mais a compreensão dos alcalóides naturais. Hofmann fez uma analogia entre anilina e amanda. Ele queria convencer os químicos que as bases orgânicas poderiam ser descritas em termos de derivados da amanda. Ele foi o primeiro químico a sintetizar as aminas quartenárias. Seu método de converter uma amida em uma amina é conhecido como o rearranjo de Hofmann. Em 1848, o estudante de Hofmann, Charles, desenvolveu um método de destilação fracionada de alcatrão de carvão e separou benzeno, chileno e tolueno, um passo essencial para o desenvolvimento dos produtos de alcatrão de carvão. Hofmann também desenvolveu o método para determinar o peso molecular, derivados a partir da densidade do vapor. Hofmann isolou o ácido sórbico do óleo, de sórba de 1859, um composto químico amplamente usado como conservante de alimentos. No discurso da noite de sexta-feira no Royal, em Londres, Instituição 7 de abril de 1865, ele exibiu modelos moleculares de substâncias orgânicas simples, como metano, etano e cloreto, de metila. Em 1864, quando Walt Hoff e Liu Bell sugeriram, independentemente de que moléculas orgânicas podem ser tridimensionais, os modelos moleculares começaram a assumir sua aparência moderna. Em 1900, a Sociedade Alemão de Química construiu o Hofmann House, em Berlim, e em 1902, criou a medalha de ouro August William von Hofmann, em sua homenagem, a ser tremeada por realizações notáveis em Química. Hofmann morreu em 1892 e foi enterrado em Berlim. Amém. 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 Amém.